Tô te querendo sem querer Tô te querendo Não somos donos de ninguém Sem querer querendo você Sempre vou querer seu bem Tô te querendo sem querer Tô te querendo Não somos donos de ninguém Sem querer querendo você Eu sempre vou querer seu bem Eu percebi que te queria Quando achei que eu não queria Não fazia diferença Mas vi que você fazia Eu não queria ter você Mas sem querer eu já te quero Me perco nos seus olhos, caramelo Me leva pro seu mundo paralelo Se envolve por inteiro Sem conversa, lero, lero Tô igual um quero, quero Te quero pra voar Se sou um beija-flor, tu é a flor que eu vou beijar Se sou um bem-te-vi Bem-te-vendo ali passar Me sinto como um passarão Te ver, liberdade pra cantar É cantarolar Pra tu dançar E rebolar Quando eu mandar Só quando eu mandar Você é livre Mas tá presa nesse lance Faz asas pra voar Te traz ao meu alcance Sem querer eu quero Te quero sem querer Por isso que eu quero E você sempre vai saber Que aí Tô te querendo sem querer Não somos donos de ninguém Sem querer querendo você Eu sempre vou querer seu bem Admiro no seu corpo E também sua beleza Mas não sabe o que tem por dentro Não lidando com seu sentimento Não Vem mina Vou te pegar Vou te levar pro setor Vem mina Vem se acabar São 12 horas de amor Vem mina Vou te pegar Vou te levar pro setor Vem mina Vem se acabar Vem me quer Mal me quer Quando eu quero Você quer Você quer o que eu quero Então seja o que tu quiser Vem me quer Mal me quer Quando eu quero Você quer Você tem o que eu quero Então seja o que Deus quiser Tô te querendo sem querer Não somos donos de ninguém, sem querer querendo você Eu sempre vou querer seu bem, tô te querendo sem querer Não somos donos de ninguém, sem querer querendo você Eu sempre vou querer seu bem Tô te querendo, tô te querendo, tô te querendo sem querer Tô te querendo, tô te querendo, tô Eu sempre vou querer seu bem Tô te querendo, tô te querendo, tô te querendo sem querer E sem querer querendo você Querendo, 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 querendo você Tô te querendo, sem querer 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 Tô te querendo, eu sempre vou querer seu bem Tô te querendo, sem querer 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 Tô te querendo, querendo, querendo você